Tá vendo isso aqui? É um copo que foi pisado por alguém. Ele tá todo quebrado. Mas se eu, com muito cuidado, desamassar ele, com muito amor e com muito carinho, com muita paciência, ele ainda vai continuar sendo útil. Assim é você. Na jornada da vida vai acontecer algumas coisas que vai te quebrar. Que você vai olhar pro seu estado e vai dizer, acabou pra mim. Já era, não dá mais. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele chega com muito amor, com muito carinho. Ele começa a te desamassar. Ele começa a te restaurar, a te curar. Pra que você continue sendo útil. Pra que você continue produzindo, crescendo, avançando, vencendo. Se você olhar para esse copo, ele ainda vai continuar com as marcas. Às vezes, as marcas do que aconteceu não vai sair. Para que você, todas as vezes que olhar para elas, você venha se lembrar que o que aconteceu não te parou, não te matou. Continue. Você vai ainda viver muitas coisas extraordinárias. Como eu tenho, mas.